Nesse dia especial que o programa está oferecendo às mães, nós em parceria com o programa vamos oferecer também pratos especiais para a mãe que for sorteada e dentro dessa proposta, as pessoas que ainda não conhecem o Leve Sabor vão passar a conhecer o nosso sistema, que é de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, pratos equilibrados nutricionalmente e com valor calórico correspondente. Então a alimentação tem tudo a ver com isso, com beleza, com bem-estar, com longevidade e é isso que a gente, é nessa proposta que a gente trabalha, né? A gente está preparando um cardápio especial para a semana das mães, né? Uma coisa dirigida para a mulher. Então dentro desse prato especial que a gente está elaborando, a mãe que for sorteada vai poder ter o prazer de experimentar essa nova preparação que a gente está fazendo especialmente para a mulher. E aí